Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente para levar a informação, a prestação de serviço, credibilidade em primeiro lugar e nesse programa a gente leva a informação precisa, fala a linguagem do povo e a população de São José dos Campos, do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, é para vocês que a gente faz esse programa, é para dar direito a você falar, é o povo que não tem voz, acaba tendo aqui no nosso programa, por conta dos seus problemas, né, às vezes o pessoal fala, poxa, Tônia, eu gostaria muito de falar tal coisa, mas ninguém me deixa falar, aqui você fala, e em breve nós vamos liberar aqui o canal direto para a população falar, porque é o povo a que vive, é o povo a que sofre as consequências, é a população que paga os seus impostos, que elege os políticos que aí estão e depois sofrem quatro anos sem falar absolutamente nada, é a população, o lado, a corda, sempre arrebenta do lado do mais fraco, aqueles que estão no topo da pirâmide e se dane os menores, mas só lembram de vocês na hora do voto. Você tem algo importante, que é o seu voto e é só por isso que os grandões gostam de você. Tem gente que sobe numa folha de papel, sulfite, e acha que é o dono do mundo. Isso não leva a absolutamente nada, sabe por quê? Porque tudo tem um fim. Hoje eu estou aqui nesse programa, defendendo você, ajudando, sendo solidário com as pessoas, amanhã posso não estar mais. Então eu aproveito cada minuto da minha permanência aqui, da minha presença aqui no programa, para ajudar você, cidadão que não tem voz. E vou continuar assim até os últimos dias da minha vida. Olha aí, gente, chegou a hora de renovar a cozinha, sala, quarto, tudo de uma vez, porque já está rolando o Liquidando Marabras, viu? A maior venda de imóveis do Brasil e preço que só a Marabras, a especialista em imóveis, pode fazer. É preço que ninguém consegue cobrir, viu? Ninguém cobre, nem perde tempo, viu? De ficar procurando por aí, não. Amanhã pode ir direto para o Liquidando Marabras. Realizar o seu sonho da casa toda, renovar a casa toda. É para trocar tudo, tudo de uma só vez. É preço sem concorrência mesmo. Então não esqueça, amanhã tem Liquidando Marabras, a maior venda de imóveis do Brasil, viu? Não vai perder, né? Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Hoje. Vocês assistiram ontem o programa, né? Eu sou esse cara. Transparente, realista, correto. E o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. E ontem, eu recebi uma ligação do Major Oliveira Garcia para fazer uma visita lá no CPI I1. E olha, eu tenho que falar aqui... Aliás, eu sempre teci comentários positivos a respeito da comandante do CPI I1, que é a Coronel Eliane Nicolucci Caquete. Essa mulher chegou para mudar a história da polícia militar no Vale, no Litoral e Serra. Então ela comanda milhares de cidades. Comanda o Vale, o Litoral e Serra da Mantiqueira. Com uma competência e com uma facilidade impressionante. E digo aqui em alta voz de bom som, como eu não tenho o rabo preso com ninguém, não devo nada para ninguém, falo o que eu acho que devo falar aqui. Ela mudou a história porque a mulher, no comando da polícia, enxerga as coisas de uma forma diferente. A forma que essa comandante administra esse pessoal, administra essa região, administra esse batalhão, os batalhões, né? São vários homens. Tem gente que fala, mas uma mulher administrando? A gente tem um exemplo aí da Dilma, que só lambança. Pois é. Vamos tirar esse exemplo de lado, que isso aí não é um exemplo, né? Mas a Coronel Nicolucci, sim. Competente, dedicada, honesta, correta e sabe administrar conflitos, administrar o CPI I1, né? Que comanda todo o vale, litoral e serra. Eu só vou ficar tecendo comentários positivos aqui, vou ficar tarde toda falando que pessoas competentes é assim que funciona. Pessoas que sabem trabalhar e administrar, eu elogio aqui. Coronel Nicolucci hoje falou pra gente do movimento de 12 de outubro, mas ela destacou uma coisa, né? Isso foi dividido. 12 de outubro teve uma movimentação enorme lá no Santuário de Aparecida, mas não acabou por aí, não. Houve agora uma divisão. Tem outro evento, né? Daqui a alguns dias, e é com ela que nós falamos hoje. Eu fui muito bem recebido na sala dessa comandante que merece todo o nosso respeito. Bom, Tony, da verdade é a operação Aparecida, que não é só Aparecida, ela envolve Cachoeira Paulista e Guaratinguetá por causa do Frei Galvão, né? Da Canção Nova. Ela traz realmente um volume de romeiros grande, a previsão em média, né? De 80, 200 mil romeiros, 80 mil, 200 mil romeiros nos finais de semana, né? Exatamente que vem visitar essas cidades. No dia 12, lógico, tem um aporte especial, exatamente por ser a data de Nossa Senhora, né? E nós tivemos lá em Aparecida e na região mais de 500 policiais militares, mais de quase 100 viaturas, né? Atuando. Praticamente, assim, ocorrências graves nenhuma, né? O trabalho foi muito bem feito, um planejamento integrado com a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal, Defesa Civil Local, Polícia Ambiental, Polícia Rodoviária Estadual. Então, é um trabalho integrado em equipe que tem dado bons resultados. O que está preocupando hoje em dia é o aumento do número de romeiros que estão vindo pelas rodovias. E há, inclusive, debates, estudos no sentido de se criar rotas alternativas para trazer mais segurança para que essas pessoas não sofram acidentes nas estradas. É, na verdade, o que acontece é que as romeiras, elas têm sido programadas ao longo dos finais de semana, né? Do segundo semestre. Mês de outubro, dia 12. Talvez pelo feriado até não houve, né? Um fluxo foi, muita gente. A gente calcula aí para mais de 80 mil pessoas, né? Esses que estiveram lá na Catedral de Aparecida. Mas os finais de semana agora de novembro prometem muito mais. Obrigado, coronel. E não para aí, não, porque eu fiz hoje, eu aproveitei para fazer tudo lá no CPI, né? Estive lá, onde ela comanda. Eu conversei com ela a respeito do BAEP. Vocês vão conhecer o batalhão, o BAEP. Nós tivemos acesso, entramos no BAEP com o Major Oliveira Garcia. Nós conversamos com o Capitão Mendes, do COP, né? Onde vocês ligam o telefone 190, o COPOM, né? Para vocês saberem como é que funciona. Então, essa semana toda, nós vamos falar da Polícia Militar. Mostrar o trabalho da Polícia Militar. Não é por conta de uma batata que a gente vai perder aí o saco todo, né? É os agricultores que falam dessa forma, né? A PM tem muita coisa boa e vocês vão acompanhar a semana inteira. Nós vamos mostrar o bom trabalho da Polícia Militar. Bom, agora eu tenho aqui um recado importante para você que nos assiste agora e quer melhorar de vida. A Uniplan, centro universitário do Grupo Objetivo, um dos maiores grupos educacionais do Brasil, acaba de chegar em nossa região. Na Uniplan, você tem aulas diárias com professores qualificados, uma estrutura completa e que conta com a melhor relação custo-benefício do mercado. Mensalidades de apenas R$ 199,00. E não é pegadinha não, senhor, viu? São R$ 199,00 por mês. Você estuda em uma instituição credenciada pelo MEC, com aulas diárias e termina a sua formação superior sem dívida nenhuma. e pronto para enfrentar aí os desafios do mercado de trabalho. Quer saber mais? As inscrições para o vestibular, né? É uma notícia muito boa até. São gratuitas, você não paga absolutamente nada. E para maiores informações sobre horários e cursos também, você vai ligar agora mesmo para 0800-725-045. 0800-725-045. Ou acesse o site aquivocepode.com.br. Ou se preferir, vá até uma de nossas unidades. Em Guaratinguetá, no Colégio Objetivo, na Avenida Juscelino Kubitschek, número 957. Ou em Taubaté, no Jardim das Nações, na Rua Benjamim Constante, número 79. Venha para a Uniplan. Aqui você pode. Uma senhora, ela foi morta brutalmente em Aparecida. O repórter Otávio Baldin traz mais informações sobre essa reportagem. No velório, familiares e amigos lamentaram a forma trágica como ocorreu a morte da idosa. Mas ninguém quis gravar a entrevista. O crime aconteceu no dia seguinte, ao feriado da padroeira. A aposentada Maria Aparecida do Prado Camilo, de 75 anos, foi encontrada morta na casa dela. No imóvel da idosa, no centro de Aparecida, funcionava uma espécie de pensão, com cerca de 20 quartos. Viúva natural de Minas Gerais, ela era muito conhecida na cidade. A gente está muito chocado pela perda da dona Cida, porque era uma pessoa boa e ajudava muita gente. Não merecia isso que estava, o que aconteceu com ela. A polícia encontrou o corpo da idosa num dos cômodos da casa, completamente revirada. A mulher tinha o pescoço e o rosto envoltos por um lençol, uma gravata e um fio de um dos eletrodomésticos da residência. Possivelmente, ela foi asfixiada até a morte. O corpo não tinha nenhuma outra marca de violência. A polícia trabalha no caso, com a suspeita de latrocínio. O imóvel encontrava-se bastante mexido, tudo indicando que quem esteve lá o fez, com a intenção de provavelmente me trair algum pertenço da vítima. Ela foi arrastada até um certo cômodo do imóvel, onde, inclusive, estava um cofre. Não foi verificado nenhum vestígio que indicasse que o cofre tivesse sido arrombado. Nós encontramos, inclusive, sobre a vítima um molho de chaves. Foi feito o teste para ver se alguma daquelas chaves abriu o cofre. Nenhuma delas abriu. De acordo com a polícia, o autor do crime não teve dificuldades para acessar a casa da aposentada. No local, não havia sinais de arrombamento. O suspeito, investigado pela polícia, estaria prestando serviços à dona Maria Aparecida e, algumas semanas, ele teria alugado um dos imóveis dela. Estamos bastante adiantados com relação a eventuais envolvidos, mas que eu posso adiantar no primeiro momento que já existe uma pessoa indicada como forte suspeita de ter praticado esse crime. Dona Ana mora há três anos num dos quartos da pensão. Ela disse que a dona Maria Aparecida nunca pediu referências dos inquilinos. Sempre ajudou todo mundo, nunca teve assim, como é que eu vou dizer, mágoa de nada. Estava tudo bem com ela. Eu não dormi nada essa noite. Porque como é que dorme? Difícil, né? É complicado porque como é que faz um negócio desse? É a violência, gente, desenfreada. O ser humano perdeu, na verdade, a sensibilidade. Esta é a grande verdade. Então, você tem mais respeito, né? O sujeito põe uma arma na cintura, acha que é o rei da cocada, que ele pode fazer tudo que passa pela cabeça dele. O ser humano, na verdade, perdeu, como eu falei agora há pouco, a sensibilidade e o amor ao próximo. Boa notícia para quem tem dívidas com o município de Caçapapo. Então, aproveite agora para pagar os seus débitos sem multas e sem juros também até 30 de outubro. O governo municipal publicou lei que anistia as multas e juros aos contribuintes que quitarem suas dívidas. À vista, até 30 de outubro. A medida é válida para todos os tributos e taxas também, como IPTU, ISS, multa de obras, taxas e licença, entre outras multas também. Os interessados devem comparecer ao setor de rendas. Aonde fica, Tony? Na rua Capitão Carlos de Moura, número 243, das 9 às 15h30. Município de Caçapava, cidade simpatia. E chama o intervalo que eu volto já.